Saudações, conspiradores! Iniciando mais um programa Realidade Fantástica, sempre trazendo até você aqueles temas que nos ajudam a construir a nossa espiritualidade, tangenciando esses grandes e importantes temas da tradição esotérica, de paraciências, de ocultismo e esoterismo. Hoje nós temos uma pessoa muito especial, que tenho certeza vai encantar a todos vocês pela riqueza da trajetória dela e pelos conteúdos que ela vai nos trazer. Porque antes, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, aciona o sininho e conheça a Academia Realidade Fantástica. Lá você vai ter acesso aos nossos cursos, às nossas propostas. Tudo isso vai, com certeza, te agradar e te ajudar muito. Quem está me dando a honra de conversar comigo hoje é a Silvana Biguete Boza, que é uma pessoa maravilhosa, pessoal. Olha, ela tem uma trajetória riquíssima em espiritualidade. Ela é escritora, é autora, é geobiologista, trabalha com Feng Shuan, com radiestesia, é numeróloga, é terapeuta de emoções, trabalha e palestrante internacional. Olha só, pessoal, né? E também foi uma indicação aqui do nosso querido amigo Áureo Corrá, desse grande músico New Age, que nos deu a honra de nos dar uma entrevista. Então, para mim, está sendo uma honra te conhecer, Silvana, né? E vamos falar também desse maravilhoso livro que você lançou, que é o Mistérios, Magias e Consciência Cósmica, que está aparecendo aí para vocês. E vamos conversar um pouquinho sobre tudo isso. Tudo bem com você? Oi, gente, tudo bem? Oi, Jamil, muito prazer. Muito obrigada pelo convite. Eu estou, assim, muito contente, muito honrada de poder participar desse programa. A honra é toda nossa, Silvana, né? Uma pessoa com tantos dotes como você, nessa área da espiritualidade, sempre enriquece o nosso público. O público, aliás, que está no mundo todo, né? Temos uma família fantástica aí, espalhada por vários países. Silvana, antes da gente entrar nesses vários temas que você domina, como é que você se dá essa abertura para a espiritualidade? Quando que você põe o primeiro pezinho na senda? Como é que se dá isso? É assim, o primeiro lugar, eu não sou muito diferente de todas as outras pessoas. Eu não tenho nada de especial. Eu também, assim como vocês, eu estou aprendendo. Mas eu comecei, na verdade, eu conto até no livro. Eu tive um episódio, assim, muito desagradável quando eu era pequena. Eu fui estudar em colégio de freira. E naquela época, né? Eles eram muito rigorosos, muito duros. E eu sempre tive a família ligada à natureza. Fui criada em fazenda, a pé descalço, subindo em árvore. Era bem moleca. E, assim, eu me identificava com aquilo. E meu pai, naquela época, né? A gente hoje entende que ele já era um ecologista, ele já era um protetor da natureza. Ele proibia a gente de quebrar as coisas, de tirar uma florzinha. E ele mostrava a formiguinha trabalhando. Ele me mostrava os diferentes ninhos que tinha. O passarinho construindo. Então, ele era um amante da natureza. E ele ensinou isso pra gente. E eu fui criada assim. Mas, quando eu entro na escola, as freiras, né? Elas exigiam que a gente fosse à missa. E, quando chegava na segunda-feira, elas perguntavam quem não foi na missa. Como eu nunca menti, eu nunca soube mentir. Eu sempre assumi, vamos dizer, as consequências, né? Daquilo que eu fazia de errado. Mas, sempre falei a verdade. Então, eu era a primeira. A falar, não, eu não fui. Mas, uma criança de seis, sete anos, não tem noção, na verdade, do quanto era grave. E elas me põem de castigo. Toda segunda-feira, eu era uma pecadora. E, hoje, eu entendo que é um bullying, né? Porque, na época, elas eram cruéis. Então, elas falavam, para a classe inteira, que eu era má, que eu era ruim, que eu era pecadora, que eu era cruel. E, assim, eu nunca tinha os recreios de segunda-feira. Sempre estava de castigo. Ou me punha na parede. Quando as pessoas acham, né? Que a escola é dura. Imagina, na nossa época, a gente tinha, realmente, castigos. E, bom, enfim, resultado. Eu acabei me revoltando contra Deus, porque eu passava o resto da semana sozinha. Eu nunca tive amigo no primário. Eu nunca tive ninguém. Eu sempre fiquei muito sozinha. E, hoje, eu acho até que eu tive um amigo invisível, um anjo. Eu conto toda essa história, né? Mas, enfim, eu me distanciei de Deus. Eu falei, não. Eu não acredito que, se Deus é assim, se Deus é cruel, se Deus é malvado, se Deus castiga, eu não acredito nele. E continuava, assim, meus fins de semana deliciosos, né? No meio dos bichos, do mato, das plantas. Eu me deliciava com tudo aquilo. Bom, finalmente, eu... Quando eu tinha, acho que uns 11, 12 anos, eu não sei como caiu na minha mão um livro do Lubsan Rampa, da Terceira Visão. E, imagina, o primeiro livro que eu li nessa época era muito criança, não tinha entendimento, era aquilo confuso. Então, eu fantasiava um pouco. Eu gostava da Jeannie, é um gênio, que era um filme que passava. Eu gostava da Samanta, a feiticeira, que era aquele bewitch, né? Não sei como chama em português. E eu achava que aquilo, eu ia me tornar também uma feiticeira, que eu ia fazer mágica, que eu ia conseguir realizar os meus sonhos, as minhas vontades, meus desejos. Então, eu comecei, assim, a adorar aquilo e achar que tinha alguma coisa a mais. E aí, um livro foi puxando o outro, a maioria eu não entendia nada, eu tive que reler depois. E foi passando. Quando eu tinha, acho que uns 17 anos, que eu descubro Deus de novo. E Deus diferente, um Deus amoroso, um Deus grandioso, um Deus protetor, e, assim, um Deus que não julga, muito pelo contrário, Ele acolhe, né, todo mundo e qualquer pessoa. Então, aí, eu acabei encontrando de novo esse caminho. E aí, passo a passo, pela minha curiosidade, porque eu sou muito curiosa, muito curiosa, tudo eu quero saber, como funciona, como é, como isso, eu sempre que eu posso, eu vou atrás de uma resposta, assim, mais profunda. Então, você vê, a gente está sempre aprendendo. Com certeza, Silvana, você sabe que você tem o essencial, né, para todo buscador da espiritualidade, que é essa perpétua curiosidade, né? Acho que quando ela morre, a gente morre um pouco junto, né? Essa perpétua, que é o que nos mantém vivos no caminho espiritual. E isso nos mantém jovens, nos mantém vitalizados, né? E isso você passa, e é muito importante. Silvana, eu sei que você é uma geobiologista muito conceituada, né? Me conta um pouquinho, como é que você deu esse seu interesse, e fala um pouquinho, né, desse trabalho que se faz de limpeza de ambientes, você que se é solicitada, contratada, conta como é que funciona. É, eu, assim, a geobiologia, ela estuda o que acontece, vamos dizer, no planeta Terra, né? Embaixo da Terra, em cima da Terra, não é só aquilo que a gente vê de, eu ia falar em inquinamento, eu já ainda estou com as palavras um pouquinho italianas, porque eu acabei de voltar da Itália, né, que eu morava lá. Então, de poluição, então a gente sabe da poluição do ar, a poluição das águas, a poluição elétrica, mas também embaixo da Terra tem muita coisa acontecendo, a gente vê o asfalto e não pensa em nada, mas a gente tem rios, nós temos uma estrutura de rios embaixo da Terra, enorme, né, que é essa trama toda, né, que existe, esses lençóis freáticos, a gente tem minérios, nós temos falhas secas que não tem nada, a gente tem pântanos, a gente tem petróleo, a gente tem ouro, enfim, a gente tem ferro, tem muita coisa acontecendo, então tem vida também. E o que acontece? Todas essas situações, eles alteram o campo eletromagnético do planeta, que é o que a gente está habituado, então quando você é exposto a qualquer uma dessas situações, acaba fazendo mal para a tua saúde. Então, a gente cuida hoje do alimento que come, a gente faz ginástica para o corpo, mas a gente esquece de cuidar da casa e muitas vezes você fica doente por conta de onde você trabalha e de onde você mora, né, então é muito importante a gente cuidar de tudo e cada vez mais você vai ver que as pessoas têm uma preocupação maior de como elas moram, qual é a qualidade da casa, a iluminação, a eração, então todo esse conjunto de coisas, ele vai ser importante para a tua saúde, né? Então, estudos inclusive sérios com o sol, que antes ninguém ligava muito, então hoje a gente sabe, tem um órgão que chama Urban Land Institute nos Estados Unidos, que ele diz que a pessoa que trabalha vendo a luz solar, ela produz 30% a mais, olha que coisa, olha que quanto é importante numa empresa, você ter um cara que te, sabe, que produz melhor, então esses trabalhos que eu faço em casa estão muito voltados à saúde, à tranquilidade, à serenidade, na empresa está voltado à produtividade. Olha que fascinante, Silvana, e é uma coisa que pelo menos os chineses, né, que o Feng Shui já sabiam há milênios, mas que a gente perdeu esse conhecimento e agora recupera, e esses atendimentos, como é que as pessoas podem ser contratadas? Você faz à distância ou tem que ser presencial? Como é que funciona? É assim, eu sou radiestesista, né, então, eu adoro, eu trabalho com o pêndulo, eu me sinto super confortável com o pêndulo, e há muitos anos, eu trabalhei inclusive com médicos, fazendo diagnóstico, eu não entendo de medicina, eu não sei onde é que está nada, mas eu dizia, olha, aqui tem um problema, por quê? Um órgão que não é saudável, ele tem uma frequência diferente, tudo é frequência, tá, então, isso é importante, tudo é frequência, então, você determina o que é uma boa frequência, o que é uma frequência ruim, então, esse é o princípio, vamos dizer, né, da radiestesia. quando eu trabalho para fazer análise de um ambiente, eu não preciso ir no local, eu faço à distância, por quê? É como uma onda de rádio, eu sintonizo naquele canal, e eu vou até lá, e eu faço, mas ao mesmo tempo, e, por exemplo, eu morava na Itália, mas eu tinha clientes na França, em Portugal, na Espanha, no Canadá, nos Estados Unidos, e muita gente no Brasil, e o mais engraçado de tudo, que na Itália, é onde, assim, seria o berço da arquitetura, né, que eu trabalho com muito arquiteto, muito engenheiro, mas, na verdade, é onde eu menos trabalhei, eu morava lá, eu vivia muito bem lá, eu gostava, é uma qualidade de vida deliciosa, se manda a dadio, né, se come bem a peça, mas, em termos de trabalho, era onde eu tinha o menor número de clientes, por incrível que pareça, então, eu fazia tudo muito à distância, né, é claro que, se eu tenho oportunidade, agora, por exemplo, eu estou em São Paulo, semana passada, eu fui no escritório, que tinham me chamado, e ele, ai, por favor, vem aqui, vem aqui, que a gente quer, que você ajude, a ver, como é que está a disposição, o fluxo, tal, então, eu faço isso, né, quando eu tenho a possibilidade, mas não é necessário, porque eu, eu, a planta, com a planta, e com o endereço, a gente descobre, exatamente, o que está acontecendo, entendeu? É, é sensacional, inclusive, pessoal, se você está com algum problema em casa, você é empresário, que quer fazer um trabalho de regeneração psíquica, na empresa, o caminho está aí, né, é silvano, vocês já viram o know-how que ela tem, internacional, e não tenha dúvida, pelo que a gente já ouviu, eu tenho os meus passarinhos aqui, que me contam, e que me falaram muito bem do seu trabalho, me conta uma coisa, deixa eu só te contar uma coisa, muito curiosa, muito interessante, que na década dos 30, dos anos 30, tinha um padre, que se chamava Padre Mermé, esse padre, ele descobriu as maiores usinas de diamante na África, sem nunca ter ido para lá, sensacional, então, olha, olha que coisa fantástica, né, tem pessoas que têm uma sensibilidade, assim, incrível, e existe um pêndulo, que é um pêndulo de pesquisa também, sabe, que a gente coloca umas coisinhas dentro e tal, aquilo que você quer, e ele em cima das plantas, ele determinava, ele detectava, ele foi o cara que mais descobriu as usinas de diamante na África, olha que coisa maravilhosa, né, sensacional, você veja que se de um lado, você teve essa experiência difícil, né, com o clero, com a igreja católica, por outro lado, essa mesma igreja produziu grandes radiestesistas, né, muitos deles eram padres, os abates, o mermeto é um nome clássico, né, clássico, não, e assim, quantos que descobriam água, né, então, assim, as varinhas, quanto que eles usavam, hoje a gente entende que as varinhas, ou qualquer coisa, o pêndulo, o dual road, ele na verdade, ele detecta um campo magnético alterado, então, a gente percebe, o corpo percebe, né, na verdade, então, eu fiz até um, eu fiz um, eu montei um curso de radiestesia, bem rapidinho, assim, naquele hotmart, bem, bem prático, muito bem explicado, e eu mostro, assim, a experiência, eu vou em cima do rio, né, porque tem uma ponte, que tem os acessos, mostrando como, como a água te leva, porque, imagina que nós temos tanta água no corpo, né, 70% do nosso corpo é água, então, até por ressonância, e tinham umas pessoas que, realmente, elas, sabe, não precisavam nem de pêndulo, nem de nada, ela com o corpo, ela dizia, tem água aqui embaixo, é incrível isso, né? Então, isso, de certa forma, valida algumas questões da, eu não vou dizer superstição, porque muito do que a gente chama de superstição é verdade, né, mas da crença popular, puxa, quando o meu joelho começa a doer, eu sei que vai chover, tem a ver, né, tem um fundamento com isso. É verdade, é isso mesmo, né, e sabe que eu adoro, por exemplo, quando eu vou fazer o trabalho na casa de um engenheiro, porque eles são muito céticos, né, os arquitetos são mais abertos, mas os engenheiros são céticos, e eu fui fazer trabalho na casa do engenheiro, e esse engenheiro, ele não acreditava em nada, e eu faço um trabalho, quando é possível, de acupuntura no solo, que é uma coisa linda, você usa agulhas de bambu, em pontos estratégicos, e lá tinha um cruzamento de água um pouco violento, bem embaixo da cama dele, e eu coloquei no jardim, as agulhas, né, de bambu, no ponto certo, tal, não sei o que, e ele virou para mim, ele falou, eu não sei o que você fez, porque eu não acredito, mas a dor passou, eu falei, então tá bom, é isso que eu queria. É, o importante é o resultado, né, mas esse que é o legal, né, funciona, né, esse é o mais interessante, a pessoa pode não saber como é que funciona, mas funciona, né, Silvana, eu estava lendo aqui o seu livro, e tem uma, tem uma, uma sua trajetória, tem uma parte da sua vida, acho que você era ainda mais jovem, que você teve uma experiência ufológica, como é que foi isso? Ai, gente, que coisa maravilhosa, olha, eu queria, eu queria repetir essa experiência, né, mas eu estava, nós tínhamos, sempre eu te falei, né, nós tínhamos fazenda, e tudo mais, e meu tio também, a família do papai era toda de fazendeiros, todo mundo interior, todo mundo criador, ou plantador, então, naquela época, a gente ia, a nossa era entre Vinhedo e Viracopos, e a do meu tio era entre Vinhedo e Valinhos, e tinham passagens internas de terra, que a gente ia, imagina, era pequena, não tinha luz, não tinha iluminação, e era uma noite maravilhosa, e nós estávamos voltando, porque ia de uma fazenda para outra, a gente se visitava, e tal, e a gente estava voltando, e a minha mãe sempre foi muito medrosa, era mais de meia-noite, então, aquele silêncio, né, de repente, meu pai para, ele fala, gente, o que é aquilo? Então, nós vimos uma bola gigante, inteira colorida, e aquilo, ele, é claro que não era um satélite, porque ele não tinha continuidade, ele aproximava, ele diminuía, ele subia, ele descia, ele fazia rápido, e fazia devagar, ele fazia movimento geográfico, sabe, assim, e parando, e aí ele parou e cresceu, eu fiquei fascinada, a minha mãe estava em pânico, e ela falava para o meu pai, vamos embora, e eu dizia, fica, e ele, vamos embora, eu fica, claro, que nós vamos embora, mas sabe quando você vai, eu fui virando, assim, pelo vidro de trás, para ver se eu acompanhava aquilo, e em um segundo, ele desapareceu, foi uma coisa, assim, maravilhosa, maravilhosa, e eu nunca mais, eu vi aquilo, eu tive insights, eu tive sonhos, eu descrevo isso, eu tive comunicações, e tudo mais, mas visualmente, eu nunca mais, eu tive esse contato, essa experiência. Sem dúvida, realmente é impressionante, eu estava lendo no seu livro, e não é por acaso, Silvana, se houve esse contato, eu acho que, sim, você tem os canais aí, mais ou menos abertos, desde cedo, existem as conexões, existem as conexões, aqui no canal Realidade Fantástica, a gente trabalha com ufologia também, é um tema sério, a gente sabe que ocorre, então, eu achei fantástico. Me conta uma coisa, e os números, quando que eles entram na sua vida? Nossa, esse aqui, olha, eu tenho um mestre de numerologia, que é assim, a minha paixão, é uma pessoa de uma sabedoria, o que aconteceu? Eu estava com problema familiar, eu tinha umas desavenças em família, eu estava muito chateada, e alguém me indicou, falou, olha, vai no Márcio Mússio, que ele é um numerólogo maravilhoso, nananã, eu falei, ah, vou marcar, isso, vamos dizer que era fevereiro, início de fevereiro, quando eu ligo, para a moça, para a secretária, ela falou, ah, vou ver aqui, acho que outubro, novembro tem hora, eu falei, não, você não está entendendo, eu estou desesperada, eu preciso ver agora, eu tenho que ver isso hoje, não posso esperar, esperar, ela falou, ah, olha, eu posso te pôr na lista de espera, mas já tenho uma lista de espera grande, e eu não posso te passar na frente, você tem que ficar na lista, ela falou, mas ele vai começar um curso, agora no fim de fevereiro, eu falei, pode me escrever, pode me escrever, e aí o que aconteceu, eu fui estudando, com o Márcio, todo esse tempo, quando chegou outubro, novembro, que era a minha data, eu já tinha um conhecimento, pequeno, mas já tinha um bom conhecimento, então, a leitura do meu mapa numerológico, foi maravilhosa, porque ela foi uma consequência da minha aula, e tudo que ele me dizia, eu entendia, porque, assim, os números, para mim, eles, como eu sou muito, assim, científica, né, e a matemática é muito precisa, então, para mim, ele é tão perfeito, é como a astrologia, né, a astrologia é brilhante, e a numerologia, ela é matemática pura, então, não tem muito erro, e aquilo foi uma descoberta, e eu adoro a numerologia, eu acho ela muito assertiva, eu não gosto de entrar no campo adivinhatório, não é muito a minha praia, eu prefiro falar em períodos, em processos, né, e aprendizado, aprendizado, porque, tanto na astrologia, quanto na numerologia, aquilo é uma orientação, para aquilo que você pode melhorar, quais são os teus desafios, que você tem que enfrentar, quais são os períodos prósperos, aquilo que você pode buscar, né, é uma lição, eu acho que todo mundo, deveria uma vez na vida, fazer um mapa astrológico, e um mapa numerológico, e você atende numerologia, atendo numerologia, atendo, eu não ia atender mais, porque quando eu entrei na geodologia, até falei para o Marcio, ai, eu cheguei a dar aula de numerologia, depois, eu estudei muito, e eu falei, ai Marcio, eu não vou mais fazer numerologia, eu vou para a Itália, eu não vou falar mais que eu sou numeróloga, vou esquecer que eu sou numeróloga, ele falou, eu duvido, eu falei, mas eu vou, eu não vou mais fazer o adoro, eu estou tão apaixonada pela geobiologia, que eu vou fazer isso, bom, resultado, eu fui para a Itália, alguém descobriu, e outras pessoas do Brasil, que começaram, ah, não, mas você fez para minha amiga, eu quero para mim, ela falou que é bacana, não, 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 ai, o nome do meu filho, o nome do meu neto, ai, resultado, eu não consegui abandonar, e até hoje, eu dou uma, assim, eu faço bastante mapa numerológico, e as pessoas falam, mas, você me conhece, não é possível, alguém falou alguma coisa, né, porque ela é muito precisa, muito precisa, né, é outra das grandes áreas, aí, das ciências arcanas, que realmente é muito pontual, mas que também, ela, ela permite uma incursão na personalidade, bastante profunda, e é interessante isso que você falou, né, não é tanto adivinhatória, mas o autoconhecimento, autoconhecimento, e a gente não pode esquecer, que o nosso nome é um mantra, e as pessoas não lembram disso, então, cada vez que o teu nome é pronunciado, ele tem uma vibração, ele sona, né, não sei como nem se fala isso em português, O nome da gente é o mantra, você acabou de dar uma chave muito importante, aí, para o pessoal, pouquíssima gente sabe disso, né, Silvana? É verdade. Silvana, terapia de emoções, a gente sabe, que as emoções mal gerenciadas, elas podem plasmar, inclusive, problemas orgânicos, a medicina integrativa, praticamente, provou isso, e você trabalha com isso, como é que funciona? Trabalho com isso, são as doenças psicossomáticas, né, olha, é uma coisa fantástica, é um processo, assim, maravilhoso, simples, não invasivo, é que aquilo que você falou, as nossas emoções, elas ficam no nosso subconsciente, que é um labirinto, e ficam escondidinhas, elas acabam fazendo mal, né, ou você fica depressivo, ou você fica empacado, ou você tem fobias, enfim, ou tem dores no corpo, tem alguma limitação. quando você descobre essa doença, essa doença, essa emoção, que pode ser um desapontamento muito grande, uma raiva muito grande, uma angústia muito grande, uma traição muito grande, um trauma, né, uma tragédia que você viu diante, então, aquilo fica bloqueado, mas ela existe, né, ela está ali, escondida, e o subconsciente, além de tudo, ele não tem o discernimento do certo e do errado, ele absorve, e aquilo vira um padrão, então, ele não sabe se é bom, se é ruim para você, mas é aquele padrão, e muita gente, às vezes, que chega depressiva, estressada demais, ruim do estômago, dor no joelho, dor na perna, quando você começa a entrar na vida da pessoa, e de uma forma muito simples, eu, através do pêndulo, então, eu descubro a data, eu descubro o período, né, que aconteceu, depois eu tenho umas tabelas aí, que eu não tenho elas aqui comigo, cheias de emoções, né, e aí eu falo, o que que aconteceu quando você tinha 22 anos, ou por volta, né, dos 22 anos, que você ficou decepcionado, aí a pessoa vai falar, puxa, ai, mas olha, me aconteceu isso mesmo, eu esperava entrar na faculdade, não entrei, aquilo foi uma decepção, eu fiquei envergonhada, eu fiquei frustrada, nananã, aí você desbloqueia, aquela emoção, com uma, um imã, eu estava até aqui, um imã, sabe, uma coisinha assim de imã, você desbloqueia, no meridiano governador, você, simplesmente, você passa, né, no meridiano governador, executando algumas palavras de ordem, eu tenho um imã poderosíssimo, então eu gosto de fazer junto com a pessoa, e a gente diz, porque esse meridiano governador, é o que controla absolutamente tudo, e leva para todo lado, então o que que acontece, com uma carta de crédito, a gente desmagnetiza aquela emoção, e a pessoa fica bem, e aí, dali umas três, quatro sessões, acabou, não tem mais o problema, ela fica muito bem, então não tem a dependência, né, de fazer grandes sessões, tem gente que fica dois, três, quatro, cinco anos, dependendo do psiquiatra, do psicólogo, e isso é muito rápido, eu acho que até eles ficam meio bravos comigo, mas, assim, eu nem quero, nem quero ninguém independente, eu quero as pessoas livres, libertas, acho que o paciente, paciente, eu não posso falar paciente, porque são clientes, mais longo que eu tive, foram sete sedutas, sete, sete, sete sessões, entendeu, o resto, todas, três vezes, duas vezes, assim, incrivelmente a pessoa fica bem, e, claro que, por exemplo, problemas de dor, doença e tudo mais, melhora 60%, 70%, muitas vezes, porque já pegou a parte física, realmente, então, quando já tem a deterioração da cartilagem, por exemplo, aí não tem como melhorar, mas se é uma coisa ainda que não está totalmente enraigada no campo físico, que ainda está no campo áurico, né, você tira completamente, então, eu tenho, assim, feedbacks de pessoas que eu fico maravilhada, maravilhada, porque muito simples... Nesse caso, pode ser feito online, assim, a distância? Online, também, nunca fiz, quer dizer, na Itália eu fazia presencial, mas, assim, o resto, sempre fiz online, nunca tive, porque é o que eu te falo, a gente entra no mesmo, eu me conecto com a pessoa, eu, em um certo momento, eu passo a ser você, né, então, eu entro no teu campo magnético, eu passo a ser o Jamil, e aí, eu manogro as coisas, e eu detecto, e eu vou determinando tudo, né, e aí, a gente vai percorrendo... No caso do ímã, você passa em você mesmo, eu passo em mim mesma, e eu sou a pessoa. que é a pessoa, então, eu tô passando, mas eu quero que ela faça junto comigo, e o mais incrível, a gente faz em animal, eu fiz muito cachorro, muito cachorro, cachorro medroso, cachorro inseguro, cachorro traumatizado, cachorro bravo demais, sabe, a gente fazia, é onde o dono põe no colo, né, o cachorro, o animal, o gato, a gente faz, e eu perdi a oportunidade de fazer em cavalo, porque eu já tinha combinado que eu ia pra um Aras, eu ia fazer esse trabalho lá, e eu não pude fazer porque entrou a pandemia, então, eu acabei perdendo essa oportunidade, então, se alguém em São Paulo, ou na região aqui perto, quiser me convidar pra fazer uma experiência, eu tô super aberta, porque eu tenho muita curiosidade pra ver se isso vai funcionar também no cavalo. Olha, Silvana, isso é tão sério, pessoal, inclusive, primeiro começando a falar a questão dos ímãs, né, a gente vai lembrar do Mesmer, que provou, provou pra Academia de Medicina da França que o ímã realmente tem poderes curativos, segundo esse trabalho à distância, ele realmente funciona, e terceiro, isso que ela tá falando em animais, é tão sério, eu sou terapeuta floral, Silvana, e as pessoas às vezes me perguntam, ah, mas como é que você sabe que não é sugestão? Simples, funciona em plantas e animais, você não vai falar pro teu cachorro, olha, você vai melhorar, não sei o que, não, porque, né, e funciona, só em plantas, então você não pode sugestionar, então é fantástico esse trabalho que você faz com animais também, pessoal, olha aí, quem tem aras, né, quem quiser trabalhar de uma outra forma com os animais, contrata a Silvana aí, principalmente na região de São Paulo, eu tenho certeza que os resultados serão surpreendentes. Então, fantástico, com os cachorros e gatos, foi fantástico, foi muito bom e, assim, eu fiquei devendo experimentar com os cavalos, então eu tô à disposição, faço, assim, volenteiro um tratamento pra um cavalo, né, só que eles têm que me buscar e me devolver, porque eu não tenho carro aqui no São Paulo, não quero ter carro, mas eu acostumei tanto na Europa, né, eu caminho tanto, eu faço tanto tudo a pé e eu quero continuar fazendo um pouco com essa vida aqui. Bom, Silvana, vamos falar desse livro maravilhoso, você me fez, inclusive, uma dedicatória muito querida, obrigado, né, pelo teu carinho, você sabe que esses dias me escreveram no Facebook e o rapaz estava me perguntando, me indica algum livro pra quem quer começar, se eu tivesse conhecimento do seu livro, na época que esse rapaz me contactou, seria um dos livros que eu indicaria, porque, pessoal, é impressionante, primeiro, a generosidade, o que ela falou é verdade mesmo, o que ela descobre, ela repassa na obra, né, tudo aquilo que ela descobre, que ela afere, que ela comprova, que realmente funciona, ela passa, e olha, eu me dei o trabalho de contar, Silvana, são mais de 100 itens que ela aborda no livro dela, que é o livro Mistérios, Magias e Consciência Cósmica, um guia sobre o mundo invisível, olha, aqui tem cristais, aqui tem plantas, aqui tem naturoterapia, aqui você vai aprender sobre a orassoma, radiestesia, meditação, acupuntura, osteopatia, cristais, cromoterapia, tetahealing, regressão, quer dizer, você vai fazendo um apanhado, né, de toda a tua experiência, e vai sintetizando de uma forma simples, mas ao mesmo tempo fundamentada, é isso que me fascinou, como é que se definiria? Seria uma enciclomédia de ciências esotéricas? Imagina, não, é que, assim, você também, você como tem toda essa experiência, você sabe que a gente vai, né, as coisas vão acontecendo, e você vai descobrindo, você vai aprendendo, então eu também trabalho com florais, e assim, eu fiz o curso, mas eu, como eu sou radiestesista, eu tendo tudo a fazer através da radiestesia, e teve um período, que eu era na época que eu era casada, meu ex-marido foi morar nos Estados Unidos, eu ia encontrar com ele lá, e me deu um pânico, me deu um pânico, eu falei, gente, eu vou chegar lá, eu sozinha, vamos me pegar na alfândega, não vou me deixar entrar, eu não sei o que que me deu, me deu um negócio, e eu falei, gente, mas eu vou experimentar o floral, e eu fiz, não foi o rescue, porque eu faço uma adiestesia, e eu vi aquilo que eu estava precisando, eu fiz, ai, mas eu fui tão zen, eu fui tão bem, ai, eu estava, que eu falava, eu flutuava, mas como é maravilhoso esse floral, porque tudo eu gosto de experimentar antes de dar para alguém, antes de passar para alguém, então eu falava, gente, esse floral é maravilhoso, e ai, eu comecei a fazer mais coisas, assim, tive mais situações, e o floral realmente foi fantástico, então, até hoje, quando eu vejo que algum cliente está muito, assim, estressadinho, ou tem algum problema emocional, eu também dou um floralzinho, eu também vejo, e a gente vai brincando com essas coisas, mas de uma forma séria, né, eu falo brincando, que é, na verdade, porque é tudo muito leve, é muito natural, é agradável, né, você sabe, Silvana, que às vezes a erudição, ou a pretensão, a erudição, mais atrapalha, é o que ajuda, sabe, eu acho que a gente tem que ir mesmo pelos caminhos mais simples, outra coisa que eu achei fantástica no teu livro, Silvana, que você resgata, inclusive uma tradição, que infelizmente, pelo menos no Brasil, está se perdendo, que é a tradição das nossas queridas benzedeiras, que a gente sabe que funciona, né, você até tem um capítulo, aqui não é bem um capítulo, é um item, né, que você fala do quebranto, quem nunca já testemunhou um quebranto na família, né, a criança fica lá chorando, ou não dorme, fica com o olho arregalado, vem uma boa senhora, faz uma oração, ou faz um procedimento, e é que não passa, como é que é isso? E aqui você compartilha essa experiência também. É muito legal, a minha avó, ela tirava quebranto, e aquilo eu ficava fascinada, porque pingar o óleo na água, e o óleo desaparecer, é só para quem viu, é só para quem presenciou, que vê como é que funciona, porque o óleo não mistura com a água, tanto que a gente fala, é óleo e água, as coisas não misturam, e quando a pessoa tira o quebranto, que aquela gota de óleo, ela desaparecia, nossa, eu achava aquilo maravilhoso, e eu aprendi, e com a minha avó, depois, assim, quando eu comecei a entrar nesse mundo, ela me ensinou, e, assim, eu ensino para quem quiser também, mas tem que ter o dia certo, tem que ser, né, naquele momento certo, e realmente, quem for fazer aquilo de coração, né, Eu achei sensacional essa sua preocupação, né, entre tantos assuntos, alguns mais complexos, tipo, você fala dos vários portos do ser humano, você tem uma subsessão aqui, que você vai trabalhar as principais religiões, olha que legal, pessoal, né, você vai falar do taoísmo, do judaísmo, do cristianismo, do budismo, É porque tem gente que, assim, tem um pânico, né, para quando fala do candomblé, do umbanda, as pessoas ficam chocadas, horrorizadas, e eu falo, gente, não é isso, não é por aí, existe o lado bom de tudo isso, o ruim são as pessoas, né, as entidades não tem nada a ver com isso, o ruim são as pessoas, e é muito rico, né, é muito pleno, e eu estudei muitos anos de Kabbalah, e eu sou fascinada pela Kabbalah, é maravilhoso, é uma coisa que, realmente, o dia que eu entrei a primeira aula, eu lembro que o Rabino, ele falou para a gente, a vida de vocês vai virar 180 graus daqui para frente, eu olhei, imagina, esse cara está louco, está contando, Lorota, não, realmente, a vida fez assim, sabe, eu falei, nossa, mas é impressionante, e tudo a gente é testado, né, Jamil, a gente tem que aguentar umas barras, assim, que são difíceis, mas tem que aguentar de bom humor, e ficar feliz com a oportunidade, porque eu falei isso outro dia no meu Instagram, que muitas vezes as pessoas se veem diante de problemas, se desesperam, se vitimizam, e na verdade, dentro da Kabbalah, eles acham que é para você ficar feliz, é a grande oportunidade que você tem, de amadurecimento, de crescimento, de evolução espiritual, então, e quando você supera aquilo, é fantástico, pobre é aquele que não tem problema, né, que vai ser aquilo a vida inteira, não tem oportunidade de subir um degrauzinho. Você sabe que você acabou de dar outra grande lição, que a gente vê muito, pelo menos acompanhando aí por 30 anos, tantas correntes espiritualistas, esotéricas, algumas pessoas com você devem ter acontecido também, Silvana, comenta comigo, e eu digo, puxa, Jamil, eu estava numa vida estável, o dotifarniente, né, e daí comecei um trabalho de autoconhecimento, minha vida virou de cabeça para baixo, claro, claro, você está mexendo nos conteúdos que estavam ali, né, os sedimentos, tem que trazer tudo para cima, para você identificar e ressignificar, né. Isso mesmo, aí eu ouvi uma coisa linda, ontem, anteontem, de um rapaz, que acho que ele chama Tiago Rodrigues, é o nome, Rodrigo, o nome é assim, ele conta uma passagem da Bíblia, que eu achei maravilhosa, de um, de que ele acha que Deus, ele considera os seres humanos como as flechas, né, então as flechas estão todas aqui naquela caçambinha lá dele, não sei como ele chama, ele vai tirando uma flechinha e vai lançando para a vida, e aí você fica na espera, fala, ai, quando vou ser eu, quando vou ser eu, e você nunca é a tua vez, nunca é a tua vez, aí você vê todo mundo indo embora, e sabe, deslanchando, e você na espera, até que o dia ele pega a tua flechinha, e fala, ai, hoje eu vou, aí ele olha, ele fala, ai, essa flecha ainda está um pouco torta, ainda ela não está, vou deixar ela ficar um pouquinho mais, amadurecer um pouquinho mais, ficar mais rígida, ainda ela está meia mole, e põe de volta, e nunca que eu vou, nunca que eu vou, quando finalmente, chega a tua vez, que ele pega a seta, ele fala, opa, está ótimo, essa seta está perfeita, que ele põe no arco, e ele te puxa para trás, totalmente, você fala, nossa, eu pensava que agora eu ia para frente, e a minha vida foi lá para trás, só que quanto mais ele puxa para trás, mais para frente ela vai, e mais a tua vida vai deslanchar, eu achei tão lindo isso, e ele diz que está na Bíblia, eu não lembro dessa passagem, não sei se você lembra. Olha Silvana, eu também não lembro, mas é sensacional, que sabedoria, que sabedoria, é isso mesmo, você acha que está retrocedendo, mas na verdade vai pegar impulso, para você dar um salto. quanto mais você vai, alguém que você vai deslanchar, então eu achei maravilhoso, é isso aí. Olha Silvana, você é uma simpatia, você até falou que você era, acompanhava, quando é mais jovem, a Dini é um gênio, a nossa querida atriz, Bárbara Eden, que é uma mulher lindíssima, talentosa, está viva ainda, está fazendo palestras, vou te contar um segredo, você é parecida com a Dini, você talvez seja uma Dini da vida real aí, porque você tem essa magia, que você transmite realmente para a gente, essa vibração amorosa, gostosa. Obrigada, muito obrigada. E o teu livro, como é que a gente adquire? Quem quer comprar? Olha aí pessoal, Mistérios, Magias e Consenso. Olha, como eu acabei de lançar, por enquanto, eu acho que direto na editora, na Geostre, né? Então, eu acho que por enquanto, eles têm alguns acordos, depois com algumas livrarias, mas eu não sei se já deu tempo dele fazer uma distribuição. Então, eu sei que na editora, ela tem, né? E assim, eu até, me pediram para fazer um segundo lançamento, eu vou fazer a semana que vem, um segundo lançamento, até num restaurantezinho, que é muito charmoso, é como um bistrozinho, chama Farfala, e em cima ela tem um espacinho cultural, e muitos amigos queridos, ah, você lançou nas férias, ou era sábado à tarde, eu não podia ir, porque estava com as crianças, né? Então, ah, faz de novo, faz de novo, então eu resolvi fazer aqui, que é um lugar, assim, fácil e perto, no meio dos jardins, um lugar gostoso, eu vou fazer mais um lançamento, então vai ter mais alguns livros lá, e quem quiser me conhecer pessoalmente, pode ir lá, que seria um prazer, eu vou ficar muito honrada. Olha pessoal, está aí o convite, de qualquer forma, eu estou colocando na descrição desse vídeo, os dados da Silvana, se você quiser contratá-la, né? Nesse leque de habilidades que ela tem, né? Ela tem uma aula aqui, muito, muito, muito rica, e também adquiriu o livro, né? Mistérios e Magias e Consciência Cósmica, na descrição desse vídeo, você tem o Caminho das Pedras. Silvana, você é uma simpatia, obrigado pela tua amabilidade, de compartilhar os teus conhecimentos, e o canal está aberto para você, espero que você volte outras vezes. Muito obrigada, eu aguardo um convite, eu vou ficar muito feliz. Jamil, muito, muito obrigada. Gratidão, né? Gratidão, 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 prego. E a vocês todos que nos acompanharam até aqui, o nosso abraço, não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, deixar o seu like, lembrando sempre que o mistério está entre nós. Até o nosso próximo encontro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho